Eu vou sozinho, meu comandante. Deixe-me provar que eu posso ser um soldado de valor. Eu trago a guerra no pensamento e a pátria no coração. E onde é que ouviste esses versos, caramba? Meus queridos pais, quando lerem esta carta já estarei longe. Num qualquer comboio, um navio a caminho da França. Vou de coração apertado, mas de alma cheia. Estabar. Olhe logo. Sumo! Para você, para você, e para você, e para você, se între tudo para nós. Tudo bem? Obrigado. Eu não tenho ideia do que espero do outro lado. Depois não alimenta, mas é que isto não é para fracos, é para fortes. A guerra. A guerra.